Olá, tudo bem, galera? Galera, vamos resolver? Vamos! Ó, 4 que multiplica todos os termos dentro dos parênteses, parênteses e parênteses. Gente, isso aqui é um ponto. E se não existisse esse pontinho? Já sabemos que estaria multiplicando, não tem nenhum outro sinal aqui. O 4 vizinho ao parênteses, não tem sinal nenhum, então ele está multiplicando. Com pontinho ou sem pontinho, ele está multiplicando todos aqui, certo? Outra coisa mais, 4 sobre 1, 2 sobre 1. Tudo fração, um olhar, todos os frações. E na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá, 4 vezes 1x, 4x. 1 vezes 3, 3. Mais com mais, mais. Positivo, positivo. Mais com mais, mais. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 1, 1. Menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4x. 1 vezes 5, igualdade, 6. Ok? Então, eliminamos os parênteses. Os parênteses foram viajar. Agora, ficou mais enxuta a equação. Enxerga-se melhor os termos agora, não é isso? E agora, professor? Agora, vamos termos com a letra, parte literal, esses dois, permanece, 4x sobre 3, menos 4x sobre 5. Igualdade, 6, 6 está no segundo, permanece 6. Está positivo, permanece positivo. E o 8? Está mais 8 no primeiro, vai pular para o segundo. Menos 8. Ok? Beleza, gente? Tudo certo até aí? Passo a passo para você não perder nada. Você acompanhar tudo. Ok? Todo o desenvolvimento. E agora, professor? Ó, 6 menos 8, vamos lá, vamos reescrever. 4x sobre 3, menos 4x sobre 5, igual a menos 2. 6 mais 6, menos 8, maior o módulo, 8. Maior o valor absoluto, 8. Hoje está negativo, então aqui permanece negativo. Menos 2. Ok? Estamos certo? Entendido? E agora? M, M, C. M, M, C. Certo? Começou do 3 e dou 5. 3 e 5. Por 3, porque não está nem o divisivo por 2, então vamos por 3. 1 e reescrevo 5. Agora por 5. 1 e reescrevo 1. Certo? Encerra-se o processo de decomposição. Multiplica-se os fatores. 3 e 5. O M, M, C. É o novo denominador. 15. O M, M, C. É o novo denominador. Certo? O M, M, C. É o novo denominador. Vamos dividi-lo pelo numerador que já existia e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 4, 20x. Certo? 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12x. 12x. Agora nós temos 15. O denominador aqui é 1. 15 dividido por 1, 15 vezes 2. menos, ó, 15 vezes menos 2. Menos 30. Menos 30. Certo? Vamos fazer agora, professor. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Denominador comum a todos é uma igualdade. nós podemos esquecer o denominador. Vamos trabalhar com os numeradores. Certinho? Trabalhar com os numeradores. Então, como que fica? 20x. Menos 12x. Igualdade. Menos 30. Olha aí. A equação do primeiro grau. Certo? Igualdade. Mesmo o denominador para todas as frações, para todos os termos, podemos esquecê-los. Trabalhar com os numeradores. Tudo bem? Então, 20 menos 12. 8x. Que é igual a menos 30. x é igual a menos 30. Dividido por 8. Podemos simplificar? É possível simplificar aqui? É possível. Certo? Porque 30 é dividido por 2. E o 8 por 2. Então, x é igual a menos o quê? 30 por 2. E o 8 por 2. Então, 15 quartos. Ok? Certo, galera? Tudo certinho? Então, está a solução, a raiz da equação. Ou, se a alternativa A, B, C, D, E, estiver lá, separa lá. Ó. Certo? Se a alternativa A, B, C, D, E, estiver menos 30 sobre 8, não precisa simplificar nada. Separa por aqui. Certo? Então, você pensar. Alternativa, está simplificado? Eu vou simplificar. Não está simplificado? Então, você vai identificar isso nas alternativas. Certo? Certinho? Vamos curtir, comentar, compartilhar, seguir, se inscrever. Escrevam-se. Professor Ibanil.